A distância é um farol que aos poucos ganha forma No convés tenho a reforma Até ter os pés em terra tudo segue a minha norma Não confiem no kraken A qualquer altura vem um tentáculo pela borda Lá se vai a reforma Porque alguns macaquinhos já andavam de corda em corda Esquecidos da função e esses karma manda fora Vida é assim para aqueles que não se mancam Num momento és o maior e no outro viras plankton Não fico chocado há quem espera mais do blanco E faz conta com os peões no interior do banco Eu não dou conversa a punk é para a banca que se versa Põe-te a rezar à santa quem responde é santa inércia Essa cabra deixa bolinhas no meu tapete persa Na verdade tenho pena de quem não sabe ferrer merda Coitadinho, calma-te A vida é curta por favor meu amor salva-te Sete dias da semana tem de haver um que é o sábado Então sente-se a cabeça too crowded Já que ouves tantas vozes porque é que não ouves a tua? Tesouros enterrados estão à espera de uma grua Se ele pensa tanto então porque é que não atua? Depois a mua boy, depois a mua É que ele ouve tantas vozes mas nunca ouve a sua E os planos vão por terra se a cabeça está na lua Está focado na doença em vez de procurar a cura E depois a mua boy, depois a mua Vou vender um material isto que não dá para mim Estou há dois anos no hip-hop e ainda não vi pilim Consegui uma cona e na disco cada zona vi uma garrafa toda no acesso VIP Fora isso uma entrevista era apenas um golo Foi na escola para uma lista, lista B de Bartolo YOLO, toda a gente come o bolo E eu fico só a vê-los com a minha bolsa da Gucci Mas não é bolsa, tira cola! Não, por mim é tira logo Rotular-me é tiro logo Enquanto eu tiro logo Porque eu não dialogo Tu és holo, se estás solo Tens a placa do milhão Só não tens o meu bolo Obrigado YouTube, eu queria agradecer os crops Fica mal num discurso Estar a agradecer aos bots Hora do chá Já descalcei flip-flops Vou arrastar o giz no quadro Em assinar ciclopes Meninos, prestem atenção Num aviso novo Joãozinho, tira lá o saco de erva do ombro Telemóveis ligados Preciso do vosso olho Casar-me fácil de cheirar Os romanos não vão entrar nesta aldeia da Galia Felicidade depende da cara dos coalas na Austrália Pensamento traz ação e ação Tem represália Coisa mua, oh boy Coisa mua Ai que alma tão solidária Qualquer dia bosta tu um Hello Kitty na cara Mas isso já existe, mano? Não existe nada Estás a brincar comigo Sério, bro Queres que eu te mostres? Existe mesmo, mano? Mostra lá, vá Olhei Foda-se Já, bro Olha, viste? Uma viúja lá canta Toma Deixa aí um subscribe Para saber que é mal A year passed One night An old man was murdered As he was walking home A maid witnessed the crime And recognized the killer Mr. Hyde Mr. Hyde Had struck again The police went looking for Hyde But he had disappeared Mr. Hyde showed no regret for what he had done He had doomed in the crime I I I My Min